E olha, uma notícia que vem dos Estados Unidos e que deixou os fãs do heavy metal bem tristes nesta segunda-feira. Morreu uma das maiores lendas do rock, Ronnie James Deal, da banda Black Sabbath. A voz dele era inconfundível. Ronnie era chamado do homem das amígdalas de aço. Considerado um dos maiores vocalistas de heavy metal, ele morreu aos 67 anos depois de lutar durante um ano contra um câncer de estômago. Ronnie ganhou fama com a banda Rainbow ao lado de grandes nomes do rock e substituiu Ozzy Osbourne na lendária banda Black Sabbath.